Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um top pra vocês. Hoje estamos com o top 5 de Addams de Pokémon pra você jogar no seu Minecraft 1.20.30, sim galera. Todas essas Addams no top estão pegando tranquilamente na versão 1.20.30, algumas estão com o sistema um pouquinho bugado, mas 99% vai estar pegando normalmente pra vocês. Eu sei que essa nova atualização bugou demais o Mining, e muitas Addams foram juntos com essa nova atualização. Alguns criadores atualizaram, outros deixaram o jeito que estava, mas sinceramente, após essa atualização nova, quebrou muito a questão da comunidade de Addams. E hoje galera, estou trazendo um top pra vocês das Addams de Pokémon. Se você é fã de Pokémon, já deixa aquele like, se inscreva no canal e confira o top inteiro pra ver todas as Addams aqui do top. Galera, no nosso quinto lugar, nós temos simplesmente aqui, essa daqui é um Addams bem interessante de Pokémon, ela é bem simples e tal, possivelmente ela está numa Alpha, ainda nem uma Beta, uma Alpha, mas apesar de estar no Alpha, é um Addams que ainda tem muito futuro pela frente, por alguns motivos e tal. É um Addams que tem poucos Pokémons aqui e tal, mas apesar disso merece estar no nosso top e tal. Tem aqui alguns Pokémons exclusivos de algumas gerações e tal, mas aqui ó, tem Pokémons como Squadron, deixa eu ver se dá pra soltar aqui ó, solte. Tem aqui o Squadronzinho, olha o Tomazinho do Squadron. Tem também aqui ó, o Venossauro também, então tem Pokémons bem bonitos aqui ó, o Venossauro. Pra você, olha que bonito o Venossauro. Também vai ter o Bubassauro aqui também, tal. Bubassauro, hum, cadê o Bubassauro? Coitado, o Azar Piscuido, é suído! Mas tá, vou soltar os Pokémons pelo ovo mesmo de espalda, ele que é bem melhor pra mim. Mas é um Addams bem pequeno, vai ter futuramente o sistema de batalha funcionando 100%, tem Pokébolas por enquanto só a Pokébola normal, tem o sistema de, tem alguns inimigos que você pode enfrentar e tal, por enquanto somente um inimigo, mas é um Addams que tem um design próprio, um Addams que vai ser futuramente uma das Addams mais leves de Pokémon, mas também um Addams incrivelmente top de Pokémon pra você tá jogando aqui ó. Tem o Artorto, galera, então tem muitos Pokémons com design até que bem bonito aqui pra você jogar, como o Artorto, tem aqui o Bedril, o Bedril tá feinho, coitadinho, tem o Voltorb, temos o Ivysauro, aí o Venossauro e tal, aí temos aqui o Squadron que eu mostrei pra vocês, tem o Bubassauro, então vai ter todos os Pokémons. Os 3 clássicos iniciais não vai ter todos, faltou o Charizard, Charmélion e tal, mas você vai ter o Charmander também, apesar disso você vai ter o Charmander aqui pra poder capturar. É um Addams que tá na Alpha e tal, ela é bem leve, roda em qualquer parede solar, tem muita dificuldade, mas é um Addams que eu acho que tem muito futuro. Seu Cunhado, eu continuar, vai ser um Addams muito bonito e muito bem feito de Pokémon, e merece tá aqui no nosso top, porque apesar de estar no Addams, ainda assim tem um conteúdo bem interessante, tem Pokémons bonitos, tem um sistema de lógico, por enquanto somente Pokébola, tem alguns treinadores pra lutar, e tem Addams aí que apesar de tudo, ó, ele spawna ele, o Charmanderzinho, apesar de estar na sua primeira versão, não tem nem treinador, só sei lá, a décima versão, ainda assim não tem treinador pra lutar, mas é um Addams até que bem legal e leve. Agora, no nosso quarto lugar, nós temos essa Addams incrível de Pokémon, essa daqui diferente da Addams anterior, essa é lotada de Pokémons, é um Addams que ainda assim, tá na versão beta em si, tem seus pontos positivos e negativos, mas ela tem uma quantidade imensa de Pokémon. Tem Pokémons muito bem feitos, como aqui os Apidus, tem Pokémons mais ou menos, como aqui, ó, a Styling, o Screamine, alguns em pixel, bem simples, outros em pixel mais completo, outros bem simplesão aqui e tal, outros com textura, modelagem, animação bem mais bonita, como isso daqui, ó, tem animaçãozinha de andar, tá bonita. Então é um Addams que, tipo assim, ela tem pontos positivos, negativos e medianos totalmente, mas um ponto que você não pode dizer que ela não tem é quantidade de Pokémon. Essa Addams tem muito Pokémon mesmo, galera. Talvez seja, tipo assim, por mais que seja um Addams não 100% jogável, ainda seja um Addams lotada de Pokémon, vocês vão ter Charizard, vai ter Articuno, vai ter Dragon Knight, nem tudo lá, não tem, Diabra, aí temos Ivens, tem Gengar, tem Garadus, Garadus não tá tão bonitinho, nem vou mostrar pro bicho, tá feio, coitado. Tem, é, Hitmonchan, Hitmonlee, tem aqui o Abras, Mewtwo temos, temos também o Mew, tem o Montress aqui, ó, e tal, vou mostrar alguns aqui pra vocês. Alguns deles tão bem bonitos, muito bem, ó, Charizard tá até que bem bonito, tá só botando fogo pelas ventas, mas até que tá bem bonito. Aí o Articuno aqui, ó, bonitão. Aí tem o Dragon Knight, também tá bem bonito o Dragon Knight. Temos aqui o Dialga, temos aqui o Gengar, e tal, não tem animação. Mewtwo, ó, Mewtwozão, bolado. Temos o Mew também, o Mew tá meio duro, né, coitado. Aí tem o Articuno, Articuno não, Montress. Então tem vários pokémons da primeira geração, segunda, terceira, quarta. É bem aleatório a geração que tem aqui, então não é tipo, ah, quem desfala a primeira geração não, tem de alerta. Aleatório, vamos dizer, gerações aleatórias vai ter aqui, e tal. Além de ter um monte de pokémon com quantidade imensa, temos vários tipos de pokébolas diferentes aqui pra você utilizar, ó, como vocês podem ver, todas tem animaçãozinha capturando pokémon, como vocês viram aqui, e tal, tem essa animação, isso é bem legal, bem interessante. Sistema de batalha não tá funcionando muito bem, mas dá pra você retornar pokémon pra pokébola normal, e tal. Tem algumas Apicorns que você vai poder plantar, tem doce e raro pra você utilizar, tem algumas pedras de evolução, como a Pedra da Folha, Pedra do Fogo, e tal, essa daqui é a Pedra Dragon, eu não sei qual pedra é essa daqui e tal. Tem aqui as Apicorns, tem o Arceus, o Deus Pokémon, então tem como você capturar o Arceus agora, antigamente não tinha, mas tem, tem sistema que, ele tem um PC e tal, tem também o sistema de cura, então tem o básico do básico, não é um Pixelmon da vida, ou um Pokémon certo, mas apesar de ser um Adam que tem muito futuro pela frente, não só na questão de quantidade de pokémon que já tem em si, mas também um sisteminha, só adicionar um sisteminha um pouquinho mais divertido e tal, mas, vamos dizer, um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais melhorado o sistema de batalha, que Adam vai ficar praticamente perfeito, mas eu não vou garantir 100%, porque talvez eu não entenda muito bem do sistema de batalha dessa Adam, eu vou deixar em triato, mas talvez é eu que não entenda esse sistema de batalha, mas apesar de tudo, é um Adam que tem os seus pontos positivos, e iniciais são realmente lindos e tal, muito bem feitos e tal, olha aqui, o Ananiteio, tem aqui o Venusauro, tem o Blastoise, tem aqui o Arceus, esse é o Arceus, o Deus Pokémon, e muito mais coisas, é um lado incrível de Pokémon, e galera, no nosso terceiro lugar, nós temos simplesmente a Pixel Drip, essa daqui é um lado bem do estilo do Kubimon, eu gosto do Kubimon, mas pra mim ainda é Pixelmon em primeiro lugar, porque Kubimon, tem gente que prefere Kubimon, tem gente que prefere Pixelmon, vai no gosto de cada um, mas essa daqui, ela traz o estilo do Kubimon, basicamente, é um lado bem simples, aqui, você começa aqui, você consegue estar spawnando, não sei se está pegando, que é o negócio de spawn, porque talvez a versão atual bugou isso, também tinha um sistema aqui de luta, pra você estar começando aqui, mas é um lado totalmente focado em Pokémon, aqui ó, eu comecei com Eevee, eu acho que eu comecei com Eevee, sem querer que nem, eu acho que o sistema, é, o sistema de Pokébola, ainda não está funcionando 100%, aqui galera, igual eu disse, tem algumas Adon's aqui, que elas estão pegando, mas não estão funcionando 100%, deixa eu ver o sistema de captura, mas eu acho que o sistema de captura, está funcionando normal aqui, da Adon, deixa eu ver aqui ó, é, não está muito, aí está funcionando normal, igual eu disse, o sistema de captura está funcionando normal, o que não está funcionando, é o sistema de batalha, galera, sim, o sistema de batalha não está funcionando, mas assim, dá para jogar ainda assim, apesar do sistema de batalha não funcionar, tem um sistema igual eu disse, de animação aqui, podendo capturar os Pokémons, aqui tranquilamente, aqui na questão de Pokébolas, que temos aqui, nós temos as clássicas aqui, Pokébola, Ultra Ball, Great Ball, é, para você usar, são as clássicas, três tipos de Pokébola, podendo atacar e capturar os Pokémons, aqui basicamente, todos vamos fazer essa animação, e também ao longo do mapa, olha que nem o Ratatata aqui, eu consigo soltar ele, ó, eu consigo soltar ele, então, na questão aqui, deixa eu ver, o sistema de batalha, eu acho que o sistema de batalha, ele só funciona, se eu bater no Pokémon, deixa eu ver aqui, ah, está funcionando normal o sistema de batalha, aqui ó, é, o sistema de batalha está funcionando normal, igual eu disse, está funcionando normal, acho que talvez seja, porque eu estou no criativo, tem todos detalhes, quem esquece das asas e tal, mas vamos ver aqui, deixa eu ver se aqui é negócio spawn, se eu estiver em sobrevivência, agora, é, eu não consigo só spawnar o inicial, mas o resto, dá para você lutar normalmente, como vocês podem ver aqui, os ataques do meu Pokémon, um sistema de luta, batalha está funcionando normal, só não está dando para você pegar a ação inicial, que para muita gente, pode ser um problema, para mim é, tanto faz, eu acho que dá para jogar, apesar disso, e tal, mas tá, além de tudo isso daqui, que eu já mostrei para vocês, também temos vários e vários Pokémons, aqui, para você estar usando, todos em Pixel, deixando a Adam, bem mais leve do que, normalmente seria, tem aqui, os hábitos, vai ter aqui, o Bedrill, o Artorto, tem o Venossauro, tem aqui também, o Vaporeon, tem Squard, tem vários Pokémons, tem até o Cypher, aqui, aí tem também o Ratatá, então tem vários Pokémons, que você vai poder capturar, aqui, dos que mais se destaca, aqui, que nós temos, nós temos, Gengar, Donderfree, temos aqui, o Bedrill, o Articune, Charizard, Even, tem Garadus, temos aqui, o Golem, e vários outros Pokémons, vamos testar o Gengar, tem esse daqui, é o Gengar, é, mais ou menos, o Gengar, eu não acho tão bonito, o Butterfree é linda, o Butterfree é linda, sabe, temos aqui também, o Articune, Bedrill, também, bem bonito e tal, Charizard, eu acho, bem mais ou menos e tal, Eve, Vaporeon, Garladus, Garladus é linda, Garladus é linda, e vários outros Pokémons, é um álbum, tipo assim, você vai se sentir no mundo de Pokémon, tranquilamente, claro, igual disso, não está dando para pegar o Inicial, mas apesar disso, o sistema de batalha, sistema de captura, sistema de evolução dos Pokémons, está tudo normal, a única diferença é que, você não consegue pegar o Inicial, então o menu Inicial, e não dá para você estar pegando, então o resto você consegue, consegue graficar Pokémons, consegue estar curando os Pokémons, e muito mais, mas é um álbum muito boa de Pokémon, para você jogar no seu celular, e galera, no nosso segundo lugar, nós temos claramente, que está essa álbum, que é igual ao Pixelmon, é um álbum que, você já pode ver, de início, você já pode escolher os seus iniciais, igual ao Pixelmon, escolhendo aqui, tem também um sistema de batalha, igualzinho ao Pixelmon, também você pode soltar o Pokémon, igual ao Pixelmon mesmo e tal, vai ficar aqui, vai agachar, e tal, e vai conseguir soltar, além de conseguir ver, os status aqui dele, tudo mais, aqui ó, você vê informações, transforma o nome de PC, pode renomear o Pokémon, do jeito que você quiser, e outras coisas aqui, e além de tudo isso, você também tem aqui, o sistema para você enxergar, onde está os nomes, de cada um dos Pokémons, que você quer, então é um pouquinho, para facilitar, mas aqui ó, também dá para você batalhar, tem um sistema de batalha, aqui para você usar, usei Brasa, aí é a vez do meu inimigo e tal, então você vai batalhar, como se você realmente, tivesse no Pixelmon, tendo aqui vida e tudo mais, Pokémon desmaiando, e muito mais, tem aqui também, essas plantações, aqui que você pega, aqui ó, você pega uma frutinha dessa, que vai gerar uma baga para você, que você queima, e faz sua Pokébola, ela é igualzinho, o Pixelmon, claro, não na questão de modelagem, textura, essas coisas, mas na questão de sistema, é igualzinho, além de ter vários itens, temos também aqui, várias Pokébolas, Great Ball, Traball, temos também as Insignia, de vários ginásios, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração, além de novos minérios, que você vai poder usar, temos também, é, itens de decoração, para você decorar sua casa, que é bem legal também, você poder, optar por também, usar esses itens de decoração, além de vários, e vários Pokémons, tanto da primeira, segunda, terceira, quarta geração, então tem vários, Pokémons lendários, místicos, normais, exemplo aqui ó, temos o Sidaquil, que é da segunda geração, mas nós também temos aqui, o Bulbasaur, que é da primeira, temos o Celebi, e tal, então tem bastante Pokémon, vou pegar, focar principalmente nos, iniciais aqui, mas tem muito Pokémon, tem o Geng, a Garadus, tem muito Pokémon top, muito lendário, muito mítico ó, tem o Lucario, para quem é fã do Lucario, o Mil aqui ó, pode ver, tem todos esses Pokémons, tanto capturáveis, você pode achar ele, ao longo do mapa, e tudo mais, ou você pode, simplesmente tá, é, o bem que tá feio né, pode tá achando ele, no meio do mapa, para você capturar, ou você pode ter a sorte, sei lá, de alguma quest, para você conseguir ele, aqui ó, o Lucario, o Dialga, o Mil também, é bem lindo o Mil tá, o Mil tá bem bonito e tal, mas tem aqui, vários e vários Pokémons, esse daqui, é o que mais vai te dar, a sensação, de jogar, Pixelmon, sim, se você gosta, ama Pixelmon, igual eu, e quer a sensação, que é um jogo, qualquer um lado que pareça, o Pixelmon, que me faça, sentir na pele, o Pixelmon, o que, o que eu sentaria, normalmente, se eu jogasse Pixelmon, essa basicamente, é a representação, 100% de Pixelmon, aqui ó, tem vários Pokémons, e tal, deixa eu ver aqui, se eu acho os mais famosos, e tal, tem uns que tão bem feio, tem uns que tão mediano, outros que tão bem bonitos, tão bem, e tal, tem aqui ó, Charizard, tem aqui ó, Raikwaza, pra quem é fã, ou de Raikwaza, tem os cães lendários, tem aqueles, é, aqueles, que parecem Megazord, eu chamo de Megazord, que é o Gigi, os Regis, basicamente, tem todos os Regis, aqui também, tem os Pokémons, como Lugia, tem também Pokémons, da terceira geração, como Enchornape, e tal, tem bastante coisa, bastante Pokémons, diferentes, vocês vão conseguir, que achar ao longo, do mapa, e tal, olha isso, olha aqui ó, o Intei, o Lugia, o Raikwaza, que tem uns bem bonitos, mas o criador, tá mudando a textura, de todos eles, então, tá deixando bem bonito, olha só, tem o Charizard, zambolado aqui ó, tem também, o Montreux, tem aqui, o outro, tem o Venossauro, então, todos eles aqui, tão sendo mudados, textura, modelagem, e com o tempo, a Adam, vai ser totalmente, rebutada, pro nível desse, Bulbasaur aqui, que é, realmente, incrível, é uma Adam, que realmente, você vai sentir na pele, o que é, jogar Pixelmon, eu acho que, o primeiro lugar, eu acho que, a partir do momento, que você abriu esse vídeo, e se você conhece, o mínimo de Adam, o primeiro lugar, já estava garantido, sim galera, o primeiro lugar, vamos para a Pokémon Serp, eu considerei, as três gerações, em colocação, sim, normalmente, eu ponho cada uma delas, em uma colocação, mas normalmente, é primeiro, segundo, terceiro lugar, então, não tem muita diferença, porque o nível da Pokémon Serp, é incrivelmente, tá, simplesmente, essa é a melhor Adam, de Pokémon, Sim, não existe o talado melhor, isso é resumidamente, além de ser, vamos dizer, balanceada, ela é uma do que, qual você tem, um sistema, igual eu estou mostrando aqui, você pode escolher, Pokémon da primeira geração, tem no Eevee, e Pikachu, também como opção, Pokémon da segunda geração, da Qw, e da Tordai, e da Corita, da terceira geração, Trigol, Torship, e Mudkip, e você escolher o Pokémon, que você quer, além de você poder, escolher o Pokémon, que você queira, você ganha uma Pokédex, tem um sistema novo, com o qual você pode, soltar o seu Pokémon aqui, igualzinho, não é igual ao Pixelmon, mas ela tem o seu próprio sistema, aqui ó, você pode soltar o seu Pokémonzinho, e tal, você tanto pode soltar ele, pode vir em Shines, você também pode apanhar ele, no seu ombro, aqui ó, e tal, você também pode estar fazendo aqui, carinho no seu Pokémon, caso você queira, tem um coraçãozinho, pode também chamar ele para batalha, tendo aqui os ataques, basicamente, e eles batalham realmente, galera, vamos aqui ó, vamos por uma batalha aqui, vamos, tem Pikachu até aqui, vem, eu vou voando aqui, até um Ratatá, mas sim, tem um sistema de batalha realista, igual a outra, do interior, ou até melhor que a outra, do anterior né, basicamente, não é igual ao Pixelmon, mas ela quis trazer, um estilo diferente, que normalmente nós vemos, nas alunos, de Pokémon, basicamente, deixa eu ver, esse Ratatá tá correndo de mim, mas, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ele tá fugindo, esse bichinho tá fugindo da gente, deixa eu ver aqui ó, deixa eu só, também tem um sistema de captura, aqui ó, você mira no Pokémon, e taca a Pokébola nele, faz toda essa animação, e vai, tudo em 3D, bem bonito, todos os Pokémons, são bem modelados, bem texturizados e tal, eu acho que eu chamei ele, para luta né, eu acho que eu tenho, leve a impressão, vamos Pikachu, vai lá, bate nele, vamos ver aqui, bate nele com investida, pô, tá bem longe, tem que tá mais perto né, vem Pikachu, 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 não quer vir não, vai, 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 vai que eu bate aí ó, vai, lutem, é, às vezes é, às vezes é um pouquinho difícilzinho, para lutar, não porque, não porque é difícil, mas porque o sistema dela, às vezes não funciona 100%, aí, quando você quer, eu acho que ele tá, simplesmente, dá pistola comigo, esse Pokémonzinho aqui, e tal, às vezes ó, você pode capturar até 6 Pokémon, tem também um sistema de PC, para você, tá colocando seu Pokémon no PC, tranquilamente, você não precisa nem se preocupar com isso né, basicamente, só que o sistema de batalha, vou ficar devendo para vocês, porque eu acho que não vou conseguir, tá colocando ele aqui, vamos ver se o Meow, Pikachu luta com o Meow, vai me lutar com o Meow, vai, aqui ó, vamos ver se agora ele lutou, agora ele lutou, você pode ver que ele entrou na batalha, tem toda uma animação, você está lutando e tal, causa dano de verdade, você pode escolher o golpe, é tudo isso galera, e se você quiser, você também pode estar saindo, vendo os status do seu Pokémon, e tal, além de construções que gera, que nem Pokéstop, algumas casinhas, e muito mais, que vai gerar ao longo do mapa, além disso, por enquanto não tem, foi tirada a Mega Evolução, mas tinha Mega Evolução, tinha Lendários, temos aqui, tirando isso, temos aqui, roupa de personagem, você pode olhar, ah, eu quero a roupinha do Red, tem a roupinha aqui do Red, para você usar e tal, a roupa do Ash, tem aqui o ovo, para você focar a ganhar Pokémon, temos TM's, hoje em dia, temos várias vagas, para curar envenenamento, para curar a vida, várias Pokébolas, Safari Ball, Ultra Ball, Master Ball, e tal, temos aqui para invocar os Lendários, que também foi tirado, os fósseis, para evoluir, e vários Pokémons, tanto da primeira, segunda e terceira geração, claro que a Pokédex, não tem Pokédex inteira, mas tem bastante Pokémon, ah, exemplo de Pokémon, que temos da primeira geração, nós temos os três iniciais, temos aí, temos aí, também o, vamos dar exemplo aí, o Cypher, o Cypher, o Cypher temos, temos também aí, tipo, um Pokémon top, da primeira geração, tô tentando lembrar, que eu não lembro o nome, mas também temos da segunda geração, tem o Heracrola, da segunda geração, temos aqui, os Trigle, o Munch Keep, então tem bastante Pokémon, e das gerações, bem interessante, é uma do bem completa, e essa é a do que mais chega, perto de ser, vamos dizer, a melhorado que temos, atualmente, de Pokémon, ela é muito boa, qualidade incrível, e galera, para você que curtiu o top, todas as aulas mostradas, aqui no vídeo, estarão na descrição do vídeo, tá? Só essa daqui, que você vai ter que abaixar os três, mas o resto, normalmente, você vai ter que abaixar só, um ou dois arquivos, basicamente. Espero que tenham gostado do vídeo, e não esqueça de deixar o like, para trazer novamente esse top, e comenta aí se faltou alguma addon, se alguma addon está errada no top, deixa aí nos seus, deixa aí nos comentários, galera. Falou, fui, e até a próxima, vou deixar o cardzinho de duas addons, que ele vai ser dado, dando uma olhada aí no final. Tchau.